Vale a pena, 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 vale a pena. Olá, vamos começar agora o nosso passo 1. É uma aula de introdução ao passo 1. Cada um dos passos tem uma série de objetivos e pode ser realizado de infinitas maneiras. O que eu vou fazer agora é explicar os objetivos do passo 1. E depois, no próximo vídeo, vou mostrar e ensinar o método que eu uso para realizar o passo 1. Ou seja, um dentre os infinitos meios de alcançar os mesmos objetivos desse passo. Então, vou apresentar o método que eu uso para alcançar esses objetivos. O importante é que esses objetivos sejam alcançados. E fazendo aqueles exercícios que estão no próximo vídeo, é certo que você vai alcançar. Também é minha intenção que você pegue o espírito da coisa. É aí que você vai, de fato, criar o seu próprio jeito em tudo. Então, vamos lá. O passo 1 é decidir o sentido do texto. Ou decidir o sentido da letra da música. Isso pode parecer óbvio, mas não é. É preciso entender bem o porquê de decidir. E o que é exatamente que eu estou chamando de sentido. Muita gente acha que entender a letra é só entender a letra. Está lá, está escrito, você pesquisa, procura o que está escrito lá e pronto. E isso é a sua interpretação. Não é. Não é. Quando a gente fala de interpretação de texto, quando a gente vai ler alguma coisa, é diferente de interpretar uma canção. Ou de interpretar um papel numa peça de teatro. Um papel num filme, num vídeo. É diferente de interpretar um livro que a gente está lendo. São duas coisas que estão ligadas, mas elas não são a mesma. Então, vamos ver aqui o que é a interpretação no caso da canção. Vou começar pela palavra sentido. Eu gosto de separar bem a palavra sentido da palavra significado. Embora eu tenha, sim, a fundamentação teórica disso tudo que eu vou dizer agora, o que eu vou mostrar agora não é uma teoria. Isso aqui, na verdade, é uma estratégia prática de criação artística. Agora, trata-se de uma questão artística. Eu vou separar sentido de significado assim. O significado vai ser um objeto. Significado é um objeto. E sentido é para onde esse objeto vai. O que a gente faz com esse objeto. Como exemplo, imagine que eu diga a seguinte frase. Eu quero beber água. Se você me perguntar, Luciano, o que é que essa frase significa? E aí eu posso responder explicando os termos dentro da frase e as suas relações. Ah, significa que eu, o falante, a própria pessoa que está dizendo a frase, eu o quê? Eu quero. Ou seja, eu tenho uma intenção, eu tenho um desejo de alguma coisa, eu pretendo alguma coisa. Eu quero o quê? Fazer o quê? Eu quero beber, quero ingerir um líquido. Beber é ingerir um líquido. Qualquer líquido? Não. No caso dessa frase, eu quero beber água. E água é o nome de um líquido, justamente. Então, eu quero beber água significa que eu, que sou a pessoa que está falando, quero, pretendo, desejo beber, ou seja, ingerir um líquido, que é aquele líquido a que chamamos de água. E é isso aqui que eu estou chamando de significado da frase. Na minha estratégia, isso é o significado da frase. Puxa, mas assim, o significado parece ser uma coisa meio vazia, né? Ela não diz muita coisa, né? Você continua, por exemplo, sem saber por que eu disse isso. Essa frase, no seu significado estrito, deixa a gente sem contexto. Mas olha só, se ao invés de você me perguntar qual o significado da frase, você me perguntar qual é o sentido dessa frase, aí eu vou ter que responder. Depende? Depende. Vou ter que explicar algo que não está nas palavras, nem na oração e nem na construção dessa oração. Vou ter que procurar fora isso. Então, por exemplo, vamos começar pela entonação. Pode ser que haja algo mais na versão falada do que só escrito. A entonação pode dizer algo mais. Só de frisar uma palavra, por exemplo, já muda muita coisa. Ouça essas quatro versões. Eu quero beber água. Eu quero beber água. Eu quero beber água. Eu quero beber água. A frase é sempre a mesma, né? No seu significado. Mas são sentidos diferentes. Quatro sentidos diferentes para um mesmo significado. Olha só. Eu quero beber água. E não ele, por exemplo. Ou eu quero beber água. Não é verdade que eu não quero. Eu quero beber água e não jogar no chão. Eu quero beber água e não groselha ou leite. Cada caso aponta numa direção diferente. Um possível contexto, que é esse que eu coloquei aí em parênteses, né? Cada caso aponta numa direção diferente e possível. Essa direção é o sentido da frase e não o seu significado. O significado é um objeto parado. Ele não vai sozinho para lugar nenhum. E o sentido é a gente mandando esse objeto na alguma direção. A frase está lá parada. Eu quero beber água. Mas você imagina o sentido que ela deve ter. A gente é que dá o sentido. Mas a coisa não para por aqui. Podemos ir mais longe ainda. Porque existem muitas outras possibilidades para gerar sentido. Por exemplo, se houver como dar mais contexto, inventar um outro contexto maior. A mesma oração, eu quero beber água, pode indicar, por exemplo, que eu estou morrendo de sede. Literalmente. Ou que eu estou muito cansado só. Ou que está muito calor. Ou que eu desisto. Eu quero beber água. Eu desisto. De seja lá o que for que eu estava fazendo antes de dizer a frase. Ou então, a frase pode ser um código. Um código dentro de um jogo. E querer dizer uma coisa totalmente diferente. Como uma mensagem para um parceiro num jogo de cartas. Eu quero beber água. Todas essas possibilidades são o que eu estou chamando de sentido. Por isso, o significado é um objeto. E ao usar este objeto, o que eu faço é dar para ele um sentido. A gente pode se aventurar um pouco mais nessas elucubrações. E viajar mais longe. Dizendo que somos nós que damos sentido aos objetos em geral na nossa vida. E que os significados das palavras e das frases e orações são apenas objetos também. Para os quais também damos sentidos diversos. É você que dá sentido a todos os objetos que você usa pelo uso que você faz. Incluindo as palavras. Só para lembrar, essa teoria não é uma verdadeira teoria. Ela é, na verdade, uma estratégia prática. Como eu falei antes. Olhando as coisas desse modo. Separando essas coisas. A gente consegue enxergar duas camadas. Numa frase. A camada do significado. E a camada do sentido. A ideia é usar essa diferença. Essa distinção. Para criar. Para fazer arte. Nós estamos separando os elementos para depois montar. Então, eu vou pegar os significados. Como se fossem peças. Para montar ou compor os meus trabalhos artísticos. E a interpretação de canção. Funciona exatamente com esses objetos. Os significados. Recebendo da gente. Como intérpretes. O uso que a gente escolhe. Ou seja. Como uma pessoa que é artista. Dando sentido aos significados. Justamente porque são infinitas as possibilidades de sentido para uma mesma frase ou palavra. E por tabela são infinitas as possibilidades de uma letra de música. É totalmente necessário decidir. Você vai precisar decidir o sentido da letra da música. Senão você não vai ter um gesto. Até a dúvida ou a ausência de sentido propositais. Até isso precisa ser proposital. Ou seja, é uma coisa escolhida. Decidida. E é uma decisão de quem interpreta. É uma decisão sua. Pois bem. Como vamos fazer isso? Se este é o passo 1. Como decidir o sentido do texto? Na prática. Como já falamos, existem infinitas formas possíveis. E pode ter certeza de que as cantoras e os cantores que nós amamos. Usam alguma ou várias dessas infinitas possibilidades, conscientemente ou não. As pessoas que nós admiramos cantando, elas fazem essa decisão. Elas tomam essa decisão do sentido da letra. Mas elas fazem do jeito delas. Vamos desenvolver o nosso próprio jeito. Cada um tem os seus próprios valores, as coisas relacionadas a isso. No próximo vídeo, eu vou mostrar uma sugestão. Uma estratégia bem precisa. É um método que eu testei muito, que eu usei e uso muitas vezes. Esse método ajuda a manter o foco em coisas que funcionam. E isso é importante porque é muito fácil se perder durante o passo 1. A gente acha, às vezes, que está decidindo uma coisa criada, uma coisa própria, quando na verdade não. A gente está meio repetindo uma decisão de outra pessoa, por exemplo. Ou você não percebeu que podia fazer isso e a coisa vai... Essa parte do trabalho não é feita. Se você não decidir por conta própria, por si, esse sentido, na hora de cantar, vai faltar um pouco de energia, da sua energia. Você tem que ver que energia você quer colocar para poder colocá-la. Para que ela realmente aconteça. Minha sugestão é você seguir o passo a passo do exercício que eu vou dar, que eu vou ensinar, para cada canção que você for cantar para valer. E é você que decide o que significa esse para valer, ok? Embora essa sugestão seja bem mais que um exercício, comece experimentando como se fosse só um exercício. Estude a explicação e o exemplo que eu vou dar com calma. Estude com calma e depois, quando você for tentar aplicar o passo 1 numa canção que você escolheu, experimente primeiro... Essa é uma sugestão séria, didática, pedagógica. Pega uma canção com a qual você não tem um compromisso de uso. Que não seja aquela canção que você vai gravar ou apresentar no show, que está marcado ou qualquer coisa parecida. Que é o seu grande projeto. Não. Pega uma canção com a qual você tem menos compromisso de uso, mas que seja uma canção que você goste. E de preferência que você já conheça bem. Quanto melhor você já conhece essa canção, melhor. Depois de fazer uma primeira experiência com todos os passos nessa canção experimental, aí você vai saber aplicar melhor todos os passos nas músicas que são as que vão ser importantes para você. As que você vai trabalhar mesmo. E é isso. Vamos lá agora? Eu te espero no próximo vídeo para a gente finalmente colocar a mão na massa. Até lá.